Bom dia para você, bênçãos e graças de Deus, para você, para a sua família. Cedo encontramos-nos e elevamos nossa prece a Deus. Bondade e misericórdia é o Senhor. Nós dizemos, o anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Eis a serva do Senhor, faça-se-me segundo a vossa palavra. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Infundi, Senhor, em nossos corações a vossa graça, para que nós que, pela anunciação do anjo, viemos ao conhecimento da encarnação de Jesus Cristo, o vosso Filho, cheguemos por sua paixão e morte à glória da ressurreição, pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Minha saudação fraterna a todos vocês. Você que está em casa, iniciando suas atividades, saindo para o trabalho, retornando dele. Que Deus abençoe. Talvez um pouco doente, rezamos pela sua saúde, pela sua recuperação. Caminhoneiros, os que trabalham em lanchonetes, postos de gasolina, nos hospitais, os bancários, domésticas, porteiros e vigias, membros da segurança pública, condutores de crianças para escolas, que as aulas já se iniciaram, taxistas, utilizam aplicativos, feirantes, aposentados, ginastas, pedreiros, eletricistas, marceneiros, padres, seminaristas. Que Deus abençoe. Deus abençoe a todos. E nós dizemos, Senhor, no silêncio desse dia que amanhece, venho pedir-te força, sabedoria e paz. Quero olhar hoje o mundo com olhos cheios de amor. Quero ser paciente, compreensivo, justo, equilibrado. Quero ver, além das aparências, teus filhos, como tu os vês. E assim só ver o bem em cada um. Por isso, Senhor, cerra meus ouvidos a toda calúnia. Guarda minha língua de toda a maldade. Que só de concórdia viva o meu espírito. E seja eu, Senhor, tão bom e alegre, que todos, quando tu se achegarem a mim, sintam o teu amor, o teu perdão, a tua presença. E nós vamos à mãe, à querida mãe, a mãe de Jesus, a mãe do Filho de Deus. Ele nos la deu como nossa mãe. Querida mãe, querida mãe, mãe de Deus, nossa mãe. Aos teus pés nos colocamos para agradecer-te e suplicar-te. Olha com bondade, mãe, os que sofrem, onde quer que estejam. Os que passam por dificuldades econômicas, de relacionamento, sobretudo na família. Os que sentem em seus corações angústia, decepções, aflições. Mãe querida, tu que trazes o menino Jesus em teus braços, intercede por mim, por aqueles pelos quais eu rezo. E eu rezo por você, por sua família. E nós unidos dizemos, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Mãe querida, unidos aos rogos aos nossos, e assim possamos sentir Jesus, nos abraçando, nos acolhendo, junto ao seu coração amoroso. São Francisco sentia essa presença carinhosa, amorosa de Jesus. E diante da cruz de São Damião, temos a réplica aqui. São Francisco dizia, e nós com ele, grande e magnífico Deus, meu Senhor Jesus Cristo. Iluminai o meu espírito, dissipai as trevas da minha alma, dai-me uma fé íntegra, uma esperança firme, e uma caridade perfeita. Concedei, meu Deus, que eu vos conheça muito, para poder agir sempre, segundo os vossos ensinamentos, e de acordo com a vossa santíssima vontade. E São Francisco terminava a oração dizendo, meu Deus e meu tudo. São Padre Pio, ao longo do dia ele dizia, Senhor, vós sois minha luz, sem vós estou nas trevas. franciscano, também Santo Antônio, São Frei Galvão, terminava a oração dizendo, meu Deus e meu tudo. Nós também, no fundo do coração, dizemos, Senhor, meu Deus. Meu Deus e meu tudo. Meu Senhor e meu Deus. é Jesus. E por isso, com muita confiança, nós vamos a Jesus e colocamos sobre a proteção de Jesus, sobre a vossa proteção, Senhor. Nossa família, nosso trabalho, os que moram, convivem e trabalham conosco, Senhor. Protegei-nos dos assaltos, incêndios, sequestros. livrai-nos de todo tipo de violência, Senhor, da calúnia, da difamação e afastai para longe de nós as pragas, a pandemia, todos os males físicos, psíquicos e espirituais. a vós confiamos, Senhor Jesus, nossa vida, nossa família, os que trabalham conosco, nosso trabalho. Que ninguém, ninguém possa nos prejudicar. e sempre um pensamento de Santo Agostinho, hoje, dia nove. Santo Agostinho nos diz, Senhor, vós estás conosco, vós nos absolveis de nossos erros, abris em nós o vosso caminho, caminhamos segundo Jesus e mais ainda de Santo Agostinho e vós nos encorajais. Vejam que beleza, portanto, Jesus abre o caminho para nós, nos dá força e nos encoraja. Vamos viver esse dia sob a ação misericordiosa de Jesus e por isso pedimos a sua benção. Senhor Jesus, nós que quisestes nascer e crescer numa família, experimentando as alegrias, as dificuldades que cercam a nossa vida, nós vos pedimos, Senhor, por esta família, sua família, coloque também os remédios diante de você, pedimos as bençãos do Senhor. Digo o sobrenome de sua família, minha família Figueiredo Braga, Negri do Dom José, Rossi do Padre Marcelo, Gomes do Gerardo, sua família, Senhor, protegeia, guardaia, acompanhai os passos de seus membros com este vosso olhar de ternura, de perdão, de misericórdia. Conduzi-os pelos caminhos do amor e da fé e abri para eles, Senhor, as portas da prosperidade. Os desempregados, rezamos por eles, Senhor, todos encontrem emprego tão necessário para a vida, para eles, para a realização e para o sustento, Senhor. E aqueles que trabalham têm o Senhor, o necessário para si e para os seus. Por isso, pedimos a vossa benção. Abençoai a nós, nossa família, nossos remédios, nossa vida. O Senhor vos abençoe, e vos guarde. O Senhor volva seu rosto para vós e vos dê a paz. O Senhor volte a sua face e tenha misericórdia de vós. O Senhor vos abençoe com todas as bênçãos celestes e terrestres. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. E nós dizemos, Senhor Jesus, permanecei conosco e que a luz, a luz da vossa face misericordiosa resplandeça sobre nós, nossa família, ao longo deste dia. paz e bem. Que Deus abençoe você. Muitas bênçãos e graças de Deus. E até amanhã, se Deus quiser. Paz e bem.